Merita, boa tarde. Tá chegando a hora, né? Falta aí dois dias pra esse primeiro jogo contra o River. E acho que de tudo que vocês passaram na Série D, esse pode ser o melhor momento, né? Lógico que ser campeão, ter o acesso, isso é muito bom, mas levantar um título, comemorar aí essa conquista, acho que vai ser muito importante por tudo que vocês passaram nessa Série D, né? Boa tarde. Sem dúvida nenhuma. Acho que esse grupo, desde o início, alguns chegaram no dia 18 de maio, outros no decorrer da preparação. Eu acho que o nosso objetivo, primeiro, era classificar, segundo, era o acesso, e agora, consequentemente, é o título. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, temos ciência disso, mas estamos preparados, e vamos lutar até o fim por essa conquista. Foram só dois gols que o Botafogo tomou, desde os confrontos de mata-mata, contra o Craque, foi um contra o Craque, um contra o São Caetano, e contra o Remo passou aí sem levar gols. A defesa do Botafogo pode ser aí um dos sucessos, da fórmula do Botafogo ter conquistado esse acesso, poucos gols tomados nessas fases decisivas, que é muito importante? Olha, eu respondi essa pergunta umas quatro vezes, se eu não me engano, e eu torno a falar. No meu ponto de vista, eu acho que a melhor defesa é o melhor ataque. O nosso ataque tem sido efetivo, tanto na função dele, que é fazer gols, e na função de nos ajudar. Muitas das vezes a bola vem rebatida lá para trás, isso facilita o nosso trabalho. Então, eu acho que a equipe toda tem essa função de marcar, o professor dispõe isso para todos nós, e isso só tende a facilitar o nosso trabalho lá do setor defensivo. Mirita, você não está garantido ainda no Paulistão do ano que vem, o contrato termina em dezembro, mas como é que você avalia esse novo regulamento da Federação Paulista de Futebol para o próximo Campeonato Paulista? Olha, se eu não me engano, o que eu vi hoje no Globo Esporte, acho que vai permanecer da mesma forma, né? Quatro grupos com cinco, haviam comentado que cairia seis, não sei se concretizou, definiu. Eu acho que isso para o clube do interior é muito ruim, porque eles estão querendo, no meu modo de ver, selecionar o Campeonato Paulista com 16 ou 15 times, não sei. isso fica muito curto para nós jogadores que não temos um Brasileirão, uma CLP, muitas das vezes, isso fica complicado para nós, porque falta calendário, fica um espaço muito longo, sem competição, e queira ou não queira, acho que o Campeonato Paulista é o melhor de todos os nacionais, todos os estaduais, perdão. Então, acho que tinha que, no meu ponto de vista, permanecer os 20 times, sim. Sobre os jogadores, serão novamente 28 jogadores, sendo 25 atletas de linha e três goleiros. O que você acha também sobre isso? Mais uma vez, os jovens poderão ficar de fora. O Botafogo, esse ano, fez uma excelente campanha na Copinha, chegando ao vice-campeonato, e muitos jogadores não puderam ser aproveitados devido a esse número de inscrições. O que você acha disso também, Mirito? Ah, eu acho que isso é o que eu falo, né? De certa forma, o futebol está se acabando, porque o clube precisa da base. Um clube pequeno, ele vive da base, vive de revelar jogadores. Mas já visto o Botafogo, que no início do ano teve o Jimenez e o Wesley, uma negociação, e o Isaac. Então, são três jogadores. Se você não pode escrever uma quantidade grande, isso dificulta, você tem que selecionar bastante. Às vezes, queira ou não queira, pode ser que um menino com tanto potencial perca espaço. Eu acho que isso é prejudicial para todos os atletas, porque você encurta o número de jogadores inscritos, e a grande maioria dos jogadores ficam desempregados. No início desse ano, eu tive vários amigos que ficaram desempregados por consequência dessa nova fórmula que a Federação Paulista propôs. Mirito, nos três jogos do mata-mata até agora, o Botafogo fez o resultado em casa, depois segurou o empate fora de casa, né? Está certa a derrota lá em Catalão, mas depois dois empates por 0x0, que era o que o Botafogo precisava. O River vem mostrando muita força jogando no Albertão, mas fora de casa, vem perdendo alguns jogos, como foi para o Ipiranga direitinho. Venceu em casa por 2x0, perdeu fora por 2x0, e a decisão foi para os pênaltis. O Botafogo entra realmente tentando, já nesse primeiro jogo, abrir a maior vantagem possível. Claro, uma vitória sempre por 1x0, como foi contra o Remo, é importante não sofrer gols também, mas você acha que pode ser a chave, e novamente é o resultado dentro de casa, e não deixar para decidir tudo lá no Albertão? Olha, se eu não me engano, da Série C à Série D, todos os clubes que do mata-mata saíram na frente na primeira partida, levaram a vantagem e, consequentemente, conquistaram a vaga. Eu acho que você abrir uma vantagem no primeiro jogo, isso é primordial, fundamental, e se for possível também não tomar gols, porque isso facilita, porque você fazendo gol no adversário, o adversário teria que fazer 2 a mais, então eu acho que nós temos a consciência disso, sabemos da importância que será um resultado positivo diante do nosso torcedor, então nós estamos empenhados e vamos buscar essa vitória, respeitando, é óbvio, a equipe do River, que é uma equipe muito qualificada, mas temos que impor a nossa maneira e o nosso ritmo de jogar. Melita, só mais um para te liberar, o Felipe te perguntou a respeito da sua situação indefinida, você logo após a partir de uma entrevista também falou que ainda estava com o seu futuro incerto, mas tem a informação que você já começou a conversar com o Jofuso, já houve mesmo esse princípio de renovação com o Botafogo, e se já tem alguma coisa de concreto para a sua permanência para o Campeonato Estadual e também para a Série C do ano que vem. Olha, nós tivemos uma conversa antes da partida do craque, do mata-mata, e hoje tivemos uma conversa também. Trata-se de uma negociação, né? Uma negociação requer que um fale, o outro fale, e tentamos chegar em um acordo. Falei para ele que a partir de hoje não quero mais tocar nesse assunto, meu foco é total na partida de sábado, e depois do jogo a gente volta a se falar, e se for bom para o clube, se for bom para mim, espero que seja bom para ambas as partes, que nós possamos chegar em um acordo e ter sucesso.